Bom, pessoal, então, seguinte, conferi a minha folha, os totalizadores, fiz o cruzamento lá, né, dos totalizadores com o resumo da folha, agora vamos aqui para a parte final, né, que é a transmissão da DCTF Web e a emissão das guias, tá? Das guias, por quê? Porque na folha não é só a guia de NSS que a gente tem que emitir, vou passar aqui para vocês a questão da transmissão da DCTF Web, que vai possibilitar a emissão da guia de NSS, mas aí a gente tem a guia de FGTS e a gente tem a guia do IR, caso, né, nessa folha de pagamento aí que você processou, que você gerou, tenha tido alguma retenção de imposto de renda, tá ok? PIS, vocês já tiveram a linha de PIS sobre folha de pagamento, só em algumas situações, então aqui eu vou trazer as três principais, ok? Então, transmitir lá o 1299. No 1299, como eu falei para vocês, vocês têm a opção de já fazer a transmissão, marcando lá o indicativo de que você já quer transmitir a DCTF automática, que é a transmissão automática da DCTF Web. Tanto faz, gente, a forma como vocês preferirem, tá? Mas aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a DCTF Web, então, tá? Bom, o que é a DCTF Web, gente? A DCTF Web, ela é uma declaração de débitos e créditos, ok? De tributos federais, previdenciários, outras entidades e fundos. Ela é uma obrigação tributária acessória, tá? Na qual a gente confessa os débitos, né? Então, ela é um meio ali de confissão de dívidas, tá? E de também apurar e usar os créditos que a gente tem, ok? Então, ela é uma declaração, próprio nome diz, né? Ela é uma declaração, ela tem caráter declaratório e também de confissão de dívidas, ok? Então, essa é a DCTF Web que veio aí para substituir a GPS. Então, antigamente, né? Antes da entrada da DCTF Web, a gente gerava a GPS pelo próprio sistema de folha ou lá pelo SAL. Enfim, para calcular os juros, a gente ia lá no SAL e calculava a guia lá com os juros. Na CEPIP também, era possível você já gerar a guia da DCTF, opa, a guia da GPS, ok? E lembrando, né, gente? Ah, entrou a DCTF Web, então, se eu tiver que recalcular uma guia que não foi paga lá, a empresa é grupo 3, né? Então, ela começou na DCTF Web quando? Em outubro de 2021. Se eu quiser recalcular uma GPS, uma NSS, lá de janeiro de 2021, não paguei. Vou ter que pagar pela DCTF Web? Não, vai pagar pela GPS mesmo, tá? Então, o E-Social, assim como a DCTF Web, não absorve, né, o legado das outras declarações, das outras guias, referente a períodos anteriores à sua entrada, aquela virada de chave ali, ok? Ok?